Bom dia! Hoje a correção é sobre infográfico, texto, escrito e imagem. Vamos conferir as respostas? É a apostila da página 50 a 55. Na página 50 tinha que observar a imagem e responder as questões. Essa nós vamos conferir quando voltarmos para a sala de aula. Na 51 tinha que observar a imagem para responder as atividades a seguir. Vamos conferir? Na página 52 no exercício 2 fala, após observar o texto sem lê-lo atentamente, é possível dizer qual é o assunto do infográfico? 3. Qual é a imagem que mais chama a atenção? Por quê? 4. Qual a parte do texto você leu primeiro? 5. Que relação você percebeu entre os textos e as imagens? Explique. 6. Vocês tinham que ler o trecho do infográfico África e responder as questões A e B. Esse trecho se destaca do demais no infográfico? Explique sua resposta. B. Nesse texto, qual informação destaca esse continente dos demais continentes? Copie o trecho que fala sobre isso. Vamos conferir as respostas? Então, resposta do 2. Apenas lendo o título que fala sobre a África. No 3. A imagem do mapa do continente. 4. Era uma resposta pessoal. 5. Os escritos estão sobre etiquetas penduradas em elementos mencionados no texto, como se fosse um mural. No 6. A. Sim, pois é o texto que acompanha o título do infográfico. E o B. A recente descoberta de fósseis na África indica que os humanos surgiram nesse continente há milhares de anos. Espero que vocês tenham acertado. Na página 53, no exercício 7, os demais textos estão escritos sobre etiquetas. Cada um deles corresponde a um assunto. Identifique os assuntos. No 8. Vocês tinham que ler esses dois textos e responder. Em qual texto fica mais evidente como é a alimentação dos africanos? Culinária ou agricultura? B. De acordo com o item agricultura, que fator é determinante para a escolha do que cultivar? C. Que informação se repete nesses dois textos? E 9. Leia esse outro trecho sobre indústria e responda. Por que é importante conhecer dados sobre a indústria do continente? Vamos às respostas? Na questão 7, os assuntos são culinária, música, vida selvagem, indústria, paisagem e turismo. No exercício 8, o texto que evidencia a alimentação dos africanos é o texto culinária. B. De acordo com o item, o fator determinante para escolha do que cultivar é o clima. E no C, quais são as informações que se repete? É o cultivo doméstico de alimentos para vender em feiras. E por que é importante conhecer sobre a indústria do continente no exercício 9? Porque esses dados da indústria revelam as principais riquezas do continente. Espero que vocês tenham acertado, hein? Vamos para as próximas questões? No exercício 10 da página 54, vocês tinham que ler novamente dois textos e depois responder as questões A e B. No exercício 11, mais dois textos sobre paisagem e música. E ficou uma questão, ó, para você, qual desses dois textos gerou mais interesse e por quê? Né? Essa aí é uma resposta pessoal, que quando a gente voltar para a sala, nós vamos estar conferindo juntinhos. Vamos à resposta da 10? No exercício 10, a resposta da A, a relação é que? A vida selvagem atrai muitos turistas, os quais embarcam em safáris. E no B, outro ponto importante do turismo eram as pirâmides do Egito. Vocês acertaram as respostas? Muito bom! Na página 55, os exercícios 12 e 13 são respostas pessoais. Esses, quando voltar para a sala de aula, nós vamos conferir. E a atividade que era para fazer um infográfico, esse também. Quando voltarmos para a escola, iremos conferir os trabalhos feitos, ok? Espero que vocês tenham acertado todas as respostas, hein? Agora, a correção é sobre numeral, nas páginas 58 e 59. Vamos lá? Numeral. Então, no exercício 6, vocês tinham que reler as frases do infográfico. Então, no exercício 6, vocês tinham que reler uma frase do infográfico e comparar com a reescrita em que os números foram substituídos por algarismos e responder. Por que, nesse caso, para representar quantidade, a opção do autor foi por algarismos e não por numerais? E explicar a sua resposta. Vamos lá ver quem acertou? Então, vamos lá. Por que os numerais tornam o texto mais longo e os algarismos facilitam a leitura da informação? Você também chegou a essa conclusão? Na página 59, no exercício 7, vocês tinham que relacionar as cenas conforme a função dos numerais presentes nos textos das falas. Então, A para indicar quantidade, B indicar a ordem em uma sequência, C indicar multiplicação e D indicar fração. Vamos ver quem acertou? Nas duas primeiras falas, elas estão conversando em uma fala para a outra. Eu tenho três filhotes. E você? Eu só tenho dois, o Pedro e o Marcelo. Qual resposta você acha que é? Acertou quem colocou o A, de indicar quantidade. Na próxima fala, ah, então você é a mãe do Marcelo? Ele é meu segundo filho. E nessa fala, qual você acha que é? Ah, quem colocou o B, acertou, que é indicar a ordem em uma sequência. Vamos para as próximas falas? Os dois menininhos estão conversando e um fala para o outro. Você tem amigos? O outro responde, eu tenho muitos bons amigos. A metade deles mora no meu bairro. Que resposta você colocou? Isso é o D, de indicar fração. Na próxima fala, e você fez muitos amigos nessa escola? Tenho o dobro de amigos do que tinha na outra escola. Que resposta você colocou? Isso, muito bem, é o C, de indicar multiplicação. Agora, vamos para as duas últimas falas. Tenho um grupo de crianças e dois meninos resolvem conversar. No ano passado, nossa turma ficou em segundo lugar. Será que neste ano, ficaremos em primeiro? Qual é a resposta que você colocou? Muito bem, o B, de indicar a ordem em uma sequência. Aí, na próxima fala, temos ainda dois jogos pela frente. Um deles será na nossa escola. Qual resposta você colocou? Acertou novamente, é o A, de indicar quantidade. Estão todos de parabéns. Agora, a correção é palavras com SS, S e C cedilha. Vamos lá? A correção é da apostila das páginas 60 e 61. Vamos conferir? No exercício 8, vocês tinham que reler as palavras do infográfico e observar as letras em destaque. E responder, o que há de semelhante entre as letras destacadas? No 9, ler as palavras do quadro e responder, A, primeiro vocês tinham que pintar os SS nas palavras. B, em todas as palavras, o que há em comum nas letras que vêm antes e depois de SS? E no C, o dígrafo SS pode ocupar qualquer posição nas palavras? Você tinha que explicar a sua resposta. No exercício 10, tem outro grupo de palavras no quadro. Vocês tinham que ler e no A, pintar a letra S nas palavras. B, no meio das palavras, a letra S está entre vogais? E C, a letra S pode ocupar qualquer posição nas palavras? Você também tinha que explicar a sua resposta. Vamos conferir quem acertou? No exercício 8, o que há de semelhante é o som representado pelas letras. No 9, você observa aí onde a professora grifou o SS. E o que há de comum é que em todas as palavras, o dígrafo SS está entre vogais. E ele não pode ocupar qualquer posição. Não há palavras começando ou finalizando com o SS. O SS está sempre no meio da palavra. Vocês também já tinham chegado a essa conclusão? Então, vamos fazer o exercício 10 agora? Observe aí onde a professora grifou as letras S nas palavras. As letras S podem estar só entre vogais? Não, elas podem estar entre consoante e vogal. A letra S pode ocupar qualquer posição nas palavras? Sim, ela pode estar no começo, no meio ou no final das palavras. Você também já tinha percebido isso? Muito bom! Agora, vamos conferir as respostas da página 61. Eu passei vermelho embaixo do Cidilha e circulei de azul as letras que vêm depois do C Cidilha. Você também conseguiu fazer? Aí, está perguntando no C. Que letra você circulou? As vogais A, O e U. Aí, pergunta assim, ó. Qual é a posição da letra C Cidilha nas palavras? A letra C Cidilha não inicia ou termina palavras. Está sempre no meio. E depois, no 12, tinha que separar nas colunas corretamente. Então, as palavras com S. Personagem, 3, selo, conselho, músculo, susto. Com S, S. Assado, missa, avesso, pessoa, fossa, assobio. E com C Cidilha. Maçã, março, recuperação, dança, pança, paçoca. E no 13, era uma resposta pessoal. Você conferiu suas respostas? Estão certinhas? Muito bom!